muito bem amigos no recipiente nós vamos adicionar dois ovos inteiros vamos dar uma batida nesses ovos misturou legal agora nós vamos adicionar meia xícara de açúcar lembrando que a medida da minha xícara de 240 ml coloquei meia somente e duas colheres de sopa de margarina ou pode ser manteiga também vamos dar uma misturada e se você não tiver margarina quiser usar óleo você usa 100 ml de óleo aqui eu estou colocando 240 ml de suco de laranja o suco natural mesmo tá bom amigos mas se vocês quiserem fazer de saquinho fique à vontade mas o natural é bem melhor e deixa um aroma mais agradável e aqui eu tô colocando duas xícaras de farinha de trigo sem fermento e a medida xícara lembrando 240 ml então eu tô colocando aqui aos poucos e misturando vai colocando e misturando pronto coloquei tudo então vamos misturar bem essa farinha de trigo então a massa ficou assim bem lisinha agora nós vamos adicionar uma colher de sopa bem generosa de fermento para bolo e não tem segredo vamos dar uma misturada aí bem legal para esse fermento introduzir bem na nossa massa prontinho amigos misturou legal olha como a massa fica linda né amigos então agora nós vamos colocar na nossa forma aqui eu tenho uma forma amigo de número 20 ela já está untada com margarina e farinha de trigo e vamos levar no forno e deixar lá no forno por 30 minutinhos a 200 graus olha só amigos assou esfriou e agora um segredo aqui para deixar o bolo bem molhadinho bem saboroso é adicionar 200 ml de suco de laranja natural se você quiser você pode adoçar esse suco tá bom é opcional e agora deixar só o nosso bolo sugar gente ele fica um bolo muito molhadinho fica sensacional fica muito bom mesmo olha só isso vale muito a pena você fazer essa delícia em casa e se você colocar na geladeira então e ficar bem geladinho fica ainda mais gostoso eu espero que vocês tenham gostado dessa receita façam aí na casa de vó vocês deixa aqui nos comentários dizendo o que vocês acharam e não esqueça de deixar nos comentários dizendo aonde vocês estão assistindo esse vídeo e desde já eu agradeço muito o carinho que vocês têm por nós tchau tchau